Vai, porra, caralho, débil mental, tira essa foto especial do caralho Então tira do seu rosto a câmera Ficou muito boa, mãe Aqui são as pessoas Doente Cadê o iMac de pobre que eles trouxeram? Vai usar a casa, Renato IceMack IceMock IceMock Eu já conheço Eu gostei desse quarto É meio É um pouco bibs, né?